E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha de oficial pra vocês. Mano, eu tava jogando oficial com o Black aqui, mas ele resolveu parar, ele não gosta muito de oficial, então eu vou continuar sozinho. Eu ia gravar pelo menos mais um vídeo, gravei uma piadazinha ali com ele, aí depois a gente jogou mais duas partidas, mas foi muito rápida. Uma caiu hack e a outra foi muito rápida, meu time espancou o outro, né? Aí acabou sendo muito rápido. Então vamos mais uma aqui, espero que a gente tenha sorte de não cair com hack. E também eu não quero cair a piazza, cara, porque eu já tenho piazza gravada, mano, e eu não gosto de repetir, né? É, repetir mapas, tipo, piazza numa segunda, piazza numa terça, por exemplo, entendeu? Então eu sempre coloco vídeos separados, assim. Vamos ver a show, vamos ver que mapa que vai cair, mas não vem a piazza power, power tá bom. Tem hack? Vamos ver. Ah, mano, ó, já tem um a menos no outro time, cara. Aquele vim pra trollar lá, só trola, mano. Mas vamos lá. Oh, 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 oh. Não é na qual... Neos Easyback, isso aí tá sabendo, né? Sobe, 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 sobe. Sobe na caixa. É o maninho que tá trollando já, quer ver? O cara que não pegou. Aquele outro vai subir também, ó. Ai, errei, ele subiu. Vamos lá, mano. Vou pular pra B Mano, a gente não tá pegando de não, tá acontecendo Opa Sutei, achei que ele tava vindo São 3 caixas Correu lá pra dentro Inimigo atingido Mais um Ali ó Inimigo atingido Tá off Manda salve, só vem Milena, é nóis mano Chamei ela de mano Salve, é nóis Tamo junto, obrigado Vamo lá mano Aqui ele vim pra trolar, só vai trolar mano Ó o cara, meu deus mano Ninguém nesse jogo tem respeito não mano Opa, tá um cara ali ó Ali não para mano Tem Sobe, 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 sobe Agora já foi né Boa Morreu ali, eu vou tentar ir lá de novo Ai Nossa, ele avançou Cara, eu não achei que ele ia avançar não Tô Tô O outro entrou na frente Ah, o outro foi atrapalhar mano Ele fez questão de atrapalhar mano Tô A, aí vai bugar já Tá Tá defusando Não né Não Vai pro canal? Não sei mano Depende aí como for a partida É Mas certeza ainda Às vezes eu gravo vídeo Aí quando eu vou Eu assisto né Os vídeos antes de postar Pra ver como ficou Aí às vezes eu não gosto Eu apago Opa Tem uma sabena né Puta, eu joguei com uma fã oficial Hehehe Pô, matou Mais um Mais um Tira Tira Mais um Tá, plantar Nossa, que susto A bomba foi plantada Ah, é o É o Eu vim pra trolar Que tá trolando né Esse cara só fica off Ou ele fica mandando rádio Ou ele fica xingando todo mundo Tá ligado Nossa mano Esse cara aí é triste mano Sobe, 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 sobe Sobe Ah Tem um cara na portinha Fez nade ó Peraí se apareceu num lugar bem exótico hein mano Ai mano Ai mano Tô deu só off Partida rápida hein mano Mas é complicado porque às vezes eu tenho que acabar postando partida assim pra vocês Porque eu caio tanto com hack que se Se eu deixar de postar alguma partida que deu certo Por mais que tenha sido rápida Por mais que É Como é que eu posso dizer Por mais que não tenha sido uma partida pegada né Que eu sei que vocês gostam mais Às vezes eu acabo tendo tendo que postar porque Porque não tem vídeo cara, a maioria tudo com hack mano A bomba foi fechada A bomba foi fechada Nossa Ai agora não é o off não que sobrou Achei que era o off E o King Alpha venceu GG É É Isso aqui vai ser 7 a 0 mano Inicio da rodada O cara tinha que ganhar uma lá pra poder Encorajar Au Eu já tinha que ganhar uma lá pra poder encorajar Alguém travou? Não, travou não Acho que tinha travado Ah, né Não, né A neide anda bem Errou Vim patrolar o óculos Padrão Não vai dentro, não vai dentro Tira o costas, foi do parça, acho Morreu Boa É o off? Não É um cara de MP5 esse aí mano É o Guga Ó, beleza, ganharam uma É agora que eles tem que... Meu Deus do Deus É agora que eles tem que falar Bora time, bora Não, não vai dar gaia isso agora não, sai de fora A gente tomou neide O que? Mano que vento Ave Maria Nossa que vento eu tomei Acerta tio Caramba o carinha aqui tá pelo menos todo mundo Sei lá não Ele pulou Ai 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 Tá Inicio da rodada Bora Granada Granada Cara, ninguém sobe ali mano Acho que é só eu que subo ali mano Que eu na direita Eu podia dar cara na esquerda aqui né Um cara buguar Tá Tá Toma rajadão Tomou neide Tem três caixas mano Boa Cara, esse cara Sobe ai Problema mano Problema mano Inimigo atingido A bomba foi plantada Eu vou matar Ele é uma bomba que eu morro Por favor Vegem Um tiro eu morria mano Boa, não é obrigado Cabeça de lajota Acho que uma lajota é menor mano A minha cabeça é um pouco maior Pode ver ai mano Isso é uma cabeçuda Quem viu o vídeo que eu fiz lá de perguntas e respostas, que eu não consegui nem colocar o gorro na cabeça Nem toda na minha cabeça o gorro, na moral Uma cabeção É Acabou a bala aí, mano Título Melhore a sua mira Ah, o cara fez o mesmo rush daquela hora Melhore a sua mira, porque ele atirou em mim e o Shire fala, né? Melhore a sua mira É, tecão, 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 tecão Ih, tem outra Boa, aí, tecão Costa, costa, costa Acabou a bala Eu acho que tá red, mano Tá vindo, tá vindo, tá vindo Era uma torre, boa Ou seja, foi uma partida teoricamente ok, eu acho Cara, ficou 0-9 lá, eu vim patrolar, mano Eles jogaram com 4, mano Eles jogaram com 4 Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado E é isso Fiquem com Deus e é nóis Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma